Pesquisadora desenvolve sistema econômico para a utilização da água de reuso na agricultura. Cientistas brasileiros e irlandeses se unem para o desenvolvimento de um sistema barato para o monitoramento remoto de gases. Conheça algumas alternativas criativas para promover o consumo de produtos mais sustentáveis no meio urbano. Tudo isso a partir de agora no TV USP Informa. Pouca gente sabe, mas a agricultura é o segmento que mais consome água no mundo. E em tempos de estiagem prolongada e crise de abastecimento, algumas alternativas criativas podem ajudar a reduzir o consumo. Conheça uma delas na reportagem de Fabiano Pereira. Fonte de vida e saúde essencial que além de matar a sede do ser humano, também irriga a terra que produz o alimento. Mas que, a despeito de tamanha importância, só recebe a devida atenção quando pelo mau uso por parte do homem, ameaça faltar. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, para viver de forma minimamente digna, em 2030, precisaremos de um acréscimo de 40% na geração de água potável e 35% na produção de alimentos. Segundo esse mesmo estudo da ONU, a produção rural consome mais de 70% da água utilizável disponível hoje, em rotinas como irrigação e outras atividades na agricultura e pecuária. O produtor rural João Primo Baraldi, que atua como coordenador da Câmara Técnica de Uso e Conservação no Meio Rural do Consórcio das Bacias do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, lembra que o agricultor é um dos maiores interessados na preservação dos mananciais pelo uso consciente da água, também na zona rural. O produtor rural, ele cuida da água, cuida da mata, cuida do ar e principalmente produzimos o alimento com muito zelo, principalmente com a questão da água. Eu quero aqui particularmente dizer aos senhores que eu venho de uma família em que eu conheci o meu bisavô lavrando a terra, mais precisadamente o meu pai com o meu avô e quando o meu pai ia comprar um pedaço de terra, a primeira coisa que o avô perguntava, tem água lá? Então para nós produtores rurais a água é questão de honestidade, de homenidade, nós cuidamos com todo carinho. O único, único gasto que eu acho que pode ser considerado excessivo é porque a gente não sabe irrigar. Eu costumo falar que a tecnologia chega até a porteira do produtor, ela não adentra, por quê? Porque o produtor não tem recurso para buscá-la. Então alguém, os governantes nossos têm que enxergar. Hoje já está havendo vários incentivos para irrigação, uma série de coisas, mas o custo ainda é muito alto. E nós precisamos pensar principalmente no pequeno e médio produtor. Mas como conciliar os interesses e necessidades de tantos atores sociais diferentes? Produtores rurais, consumidores urbanos, pesquisadores e cientistas, todos preocupados com as possibilidades de uma estiagem prolongada que coloque em risco não só a atividade econômica, mas o que está por trás dela, como a produção de alimentos. Uma das alternativas pode ser o uso da chamada água de reuso, para fins de irrigação. Pensando nessa possibilidade, uma jovem pesquisadora do campus da USP em Piracicaba desenvolveu em sua tese de doutorado uma alternativa prática, eficiente e economicamente viável. Uma planta de desinfecção de água de reuso, através de tratamento térmico com coletor solar. Ana, no que consiste o teu estudo? O meu estudo consiste em pegar uma água que passou apenas por um tratamento, que seria a água de esgoto, o esgoto mesmo, o bruto, que passou por um tratamento, e aproveitar essa água para a agricultura, porque essa água é rica em matéria orgânica, e isso faz com que ela tenha muitos nutrientes que são úteis às plantas. No entanto, o problema dela consiste na quantidade também de micro-organismos, porque como é uma água de esgoto, essa água vai ter patógenos que são prejudiciais à saúde humana. Se você tivesse uma água rica em nutrientes, você só estaria fazendo complementação dessa água. Partindo do ponto de vista que a agricultura consome boa parte da água utilizável que a gente tem, principalmente no Brasil, mas a nível mundial a taxa de utilização é muito alta, quais são os benefícios da implantação de um sistema assim em grande escala? Bom, os benefícios da implantação desse sistema seria o... você teria um custo menor com a água, porque você já estaria irrigando, e ao mesmo tempo você estaria fazendo um tipo de fértil irrigação, porque você estaria aplicando os nutrientes necessários para que a planta possa se desenvolver. Então, na verdade, você consome menos água... Água potável, que seria a água que pode ser utilizada no abastecimento urbano. E que é cara, o seu tratamento é caro, e por outro lado, também reduziria a utilização de adubo. Exato. Vamos entender um pouco melhor como funciona o sistema proposto no estudo desenvolvido pela Ana. Então, esse aqui é o sistema? Exato. Esse aqui é o sistema que foi desenvolvido de modo a tratar a água. E é, aparentemente, pelo menos parece um sistema simples e barato, é isso mesmo? Sim, ele é simples de ser feito e, de certa forma, barato, apesar de a gente não ter feito a análise de custos. Como é que ele funciona? Bom, então nós temos o tonel plástico que utilizamos para colocar água quando foi trazida da estação de tratamento. Com a utilização de duas bombas de máquina normal, nós conduzimos essa água até essa caixa maior, que a água ficava armazenada. E da caixa maior ela era transferida até essa outra caixa, que era quem alimentava a placa aquecedora. A placa aquecedora, a água entrava em água fria, que era aquecida e conduzida até a terceira caixa, onde nós teríamos uma água que foi exposta por um determinado tempo a uma temperatura. E daí, essa água seria a água que poderia ser utilizada para a irrigação. O coração, de certa forma, é esse aquecedor aqui. Por quê? Exato. Porque a ideia é que a água, quando exposta ao aquecimento, seriam inativados os micro-organismos que causam prejudiciais à saúde devido ao aquecimento mesmo. Então, por temperaturas altas, porque cada micro-organismo tem uma faixa de temperatura em que ele consegue ser ativo e, acima dessa temperatura, eles já não conseguiriam se desenvolver. Então, nessa conciliação da temperatura com a água, você conseguiria material que é rico em nutrientes para adubação, mas, por outro lado, que não seria prejudicial à saúde por causa da inativação desses micro-organismos. Exatamente. O meio rural também dá sua contribuição ao desequilíbrio do chamado efeito estufa. E, nesse segmento, um dos grandes responsáveis é o gás metano, liberado nos processos digestivos de animais ruminantes e em algumas culturas, como a do arroz, por exemplo. Para ajudar a controlar e reverter esse quadro, um grupo de pesquisadores brasileiros e irlandeses se uniu para o desenvolvimento de um sistema de censureamento remoto. E nós fomos conferir. Nosso destino hoje é o Laboratório de Física Aplicada e Computacional da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, no campus da USP, em Pirassununga. Aqui, o professor Hernani Xavier e sua equipe desenvolvem um projeto de instrumentação eletrônica para monitoramento remoto da emissão de gases, em parceria com pesquisadores irlandeses. Essa pesquisa nós estamos desenvolvendo junto com o pessoal da Dublin City University, na Irlanda. E consiste em usar tecnologia de rede sem fios para monitorar a distância, variáveis como CO2, metano, para aferir a qualidade do ar, qualidade da água também. E a ideia é desenvolver sistemas remotos de baixo custo. E a principal característica desse sistema, além do baixo custo, é ter toda a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Apesar de estarmos trabalhando em convênio com o pessoal da Irlanda, e a seguir criar uma rede de monitoramento. Então, por exemplo, esse mesmo sensor que nós desenvolvemos aqui no laboratório, ele funciona em um aterro sanitário lá na Irlanda, ele funciona em um aterro sanitário na Austrália, que tem diversos laboratórios trabalhando em conjunto, e a ideia é monitorar uma grande quantidade de variáveis. Nós estamos pensando em resolver alguns problemas do tipo a comunicação via rádio direta, que tem um problema, por exemplo, se tiver uma árvore no meio, isso pode interferir. Não é novidade que várias pessoas que trabalham, por exemplo, em situações de estragamento, reclamam dos sistemas wireless que eles usam para monitorar. Então, nós estamos usando uma tecnologia que é baseada em ZigBee, em que nós, pequenos nós, comunicam entre si, e só então manda para uma base, que daí por satélite, via GSM, ele manda a informação para uma base de dados. Então, como nós vamos ver, a gente pode deixar esse sistema, que é robusto, as condições do clima, numa lagoa, por exemplo, de tratamento, e monitorar via computador, via web, usando, por exemplo, ferramentas que já estão prontas, como, por exemplo, o Google, o Google Table Fusions, ou mesmo, né, databases desenvolvidas próprias para analisar o sistema. Esse sistema, ele pode ser usado tanto no frio da Irlanda, quanto na umidade e na temperatura aqui do Brasil tropical. Entre outras vantagens, o desenvolvimento de tecnologia nacional permitirá o barateamento dos sistemas de sensoreamento remoto, ampliando as possibilidades de utilização. A principal motivação é realmente o laboratório ter a tecnologia de rede de sensores sem fio. Então, nós começamos a perceber que a grande maioria dos equipamentos eram importados. inclusive, eu acredito que até recentemente isso vem mudando, mas a grande maioria dos equipamentos aferidos, né, são caros, né, e não são realizados aqui na indústria nacional. Então, o objetivo principal foi esse, desenvolver uma tecnologia que possa ser facilmente adaptada à realidade ambiental que nós temos aqui no Brasil. Para tal, nós estamos usando o campus de Piracinunga, né, como um grande laboratório. Estamos monitorando lagoas de tratamento, estamos monitorando qualidade do ar, no campus. É um sistema, por exemplo, ele pode ser, ele é a bateria, mas essa bateria pode ter uma longa vida, porque a gente usa energia solar para alimentar, né, então, quando a energia solar está disponível, ele usa essa energia para carregar as baterias. E a portabilidade, né, você pode tirar esse sistema a qualquer momento, em uma região, levar para outra. E a quantidade, por ser de baixo custo, a quantidade de pontos de montanamento, pode ser, né, pode ser bastante alta. Passados dois anos desde o início dos testes, a proposta é disponibilizar em breve a nova tecnologia para o mercado. Desde 2011, né, nós estamos trabalhando junto para desenvolver esse sistema. Eu acredito que, ainda falta muito para tornar algo comercial, né, mas eu acredito que mais um ano aí de trabalho, pelo menos esse sensor aqui, que é o de metano e de CO2, já vai poder ser colocado no... à disposição, né, já vai estar corretamente aferido e para ser usado em testes um pouco mais realistas do que os que nós estamos fazendo no laboratório aqui no campus da universidade. Não saia daí! O TV USP Informa vai a um rápido intervalo, mas volta já! O TV USP Informa vai a um rápido intervalo, e volta a reportagem da série especial sobre a agricultura familiar no Brasil, nós vamos conhecer alguns projetos que incentivam o consumo de produtos da agricultura familiar agroecológica, implantados em plena zona urbana, ajudando quem corre o tempo todo a se alimentar de forma mais consciente e saudável. Correria, agitação, pressa. Palavras comuns para quem vive no ritmo frenético dos grandes centros urbanos. Em uma realidade assim, onde o tempo não espera ninguém, como conciliar hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, com a necessidade de lutar todos os dias pela sobrevivência? É fato que, em uma rotina tão atribulada, costumes tão essenciais à vida humana, como dormir adequadamente, fazer exercícios regularmente e alimentar-se de forma saudável, ficam deixados em segundo plano. Mas será mesmo que precisamos simplesmente nos conformar com essa situação? Hoje, a equipe da TV USP Piracicaba dedica um tempo para mostrar que, mesmo em meio a essa loucura diária, existem, sim, alternativas para manter uma alimentação mais saudável e equilibrada. Vamos conhecer o trabalho das redes Guandu e Direto da Roça, de Piracicaba, interior de São Paulo. E a nossa primeira parada é o coletivo Piracema. O coletivo é um grupo de pessoas que se unem por um propósito para trabalhar junto de maneira horizontal, de maneira coletiva. Então, o coletivo Piracema, ele usa esse conceito, né, para desenvolver atividades relacionadas ao meio ambiente, à cultura, a movimentos sociais, à agricultura. Então, são diversas pessoas que trabalham em projetos com esse cunho, assim. O coletivo hoje, pessoas que moram na casa, né, porque além de trabalhar em coletivo, a gente vive em coletivo, são seis pessoas, além de muitos colaboradores que participam de cada projeto. Então, a gente, de projetos culturais, os principais que a gente realiza é a Semana do Audiovisual, o Festival Grito Rock e o Festival Cural, que acontece agora no final do ano, em novembro, que é um festival de cultura popular e urbana. Além dos projetos com a cultura, a gente é ligado à Casa do Hip Hop, sempre está participando de movimentos como a Semana da Mobilidade, Fórum das Tradições. E também a gente tem os projetos com meio ambiente aqui, por exemplo, a permacultura, que a gente pratica na casa, né, diversas tecnologias que a gente tem na nossa casa, e também o Direto da Roça, que é um projeto que visa fortalecer agricultores locais de Piracicaba. Então, é um projeto que faz a ligação entre consumidores, conscientes, e agricultores da cidade. Então, a ideia do projeto também é você consumir aquele produto que está na época, né, para fortalecer o agricultor familiar, você tem um produto fresco. Quem usa o sistema, aprova. O que me levou a procurar mesmo, ia passar a consumir, né, desse, dos produtos do Direto da Roça, era porque são produtos orgânicos, e porque também eu moro bem aqui perto, e sempre venho aqui, né, já frequentava. E é uma facilidade também, né, e é um outro jeito, até compro também de uma outra rede de produtos orgânicos, mas também é um jeito de da gente ir aprendendo a reeducar, assim, né, os nossos hábitos, aprender a comer coisas diferentes aí, né, que vem na cesta. Então, às cestas, você não escolhe o produto que vai ter, você fica sabendo na segunda-feira o que vai ter nessa cesta, né, normalmente são de seis a oito produtos, e aí você faz o pedido via formulário no site, até a terça, e na quarta-feira, das cinco às oito, vem até o coletivo para buscar a sua cesta. Outro projeto semelhante é o Guandu, mantido pelo Instituto Terra Mater. Quem nos recebe é a Morgane, uma jovem agrônoma francesa que veio para Piracicaba graças aos projetos de dupla diplomação da USP Exalc, e que acabou se apaixonando pelo Brasil e ficando por aqui. O Instituto Terra Mater é uma ONG que nasceu em 2000 e que trabalha com projetos socioambientais em Piracicaba e região. Então, já faz 14 anos que existe e já participou de projetos com a WWF de restauração florestal, participou do projeto Nós do Pisca, que era de educação ambiental e restauração das margens do Piracicamirim. Então, já foi um ponto de cultura. Então, todas as áreas aliando as questões ambientais, sociais e culturais. e uma das iniciativas que apoia é a Rede Guandu, que é um grupo de consumo e de produção responsável de Piracicaba e região e que visa estreitar os laços entre o consumidor e o produtor. São produtores, inicialmente, o objetivo era apoiar a agricultura familiar agroecológica local, mas, além desses produtores familiares locais, tem também produtores artesanais, então, que fazem as geleias, o mel, tem também produtor de broto, de alfalfa, de tofu, enfim, todas essas iniciativas locais sempre privilegiando a economia local, dinamizar os laços e tentando, justamente, estreitar esses laços entre o consumidor e o produtor, organizando degustação durante a entrega para o produtor poder apresentar seu produto, responder as dúvidas do consumidor. A gente não quer que o ato de compra e venda seja só econômico, quer voltar a ter esses laços sociais, também, de certa forma, de educação, então, por exemplo, a farinha de jatobá, que é um produto novo. Então, o que é a farinha de jatobá? É uma árvore nativa, então, outro tipo de recurso que dá para aproveitar de forma diferente, que é substituir a farinha de trigo, que é um produto importado, geralmente. Então, tentar fazer todo esse trabalho também de reeducação alimentar com o consumidor. A rede Guandu, ela funciona toda terça-feira, que acontecem as retiradas das cestas pelos consumidores. Só que o processo, ele começa na semana anterior, na quarta-feira, a gente abre o sistema, ou seja, os pedidos são realizados em uma plataforma internet, então, de quarta até domingo à noite, o consumidor que está cadastrado no site realiza seus pedidos. Então, ele tem a lista de todos os produtos disponíveis e vai escolhendo o que ele quer e aí ele recebe uma confirmação do pedido dele. Então, na segunda-feira, os produtores que têm acesso à internet, veem eles mesmos a lista dos produtos que foram encomendados, preparam ou colhem, no caso das hortaliças, elas são colhidas na terça-feira mesmo, então, são frescas. E na terça-feira, a partir das 10 horas até as 3, 3 e meia, os produtores vêm entregar todos os produtos encomendados. Então, isso é um ponto importante, é que tudo que eles trazem para cá já foi encomendado e já tem certeza que vai ser vendido. Então, dessa forma, a gente evita as perdas e o desperdício de alimentos, que, por exemplo, numa feira você vai poder ver. A partir das 5 da tarde, os consumidores vêm retirar as suas cestas até as 7 da noite. E, justamente, durante esse período acontecem degustações, às vezes oficinas, alguns eventos para trabalhar mais o lado cultural do consumo. Tanto a Rede Direto da Roça quanto o Guandu contam com a parceria da Thais, produtora rural que mantém junto com os pais uma área de plantio de orgânicos em Piracicaba. Ela nos recebeu em sua propriedade para falar sobre agricultura familiar, produtos orgânicos, cooperativismo e a parceria com o coletivo Piracema e o Instituto Terra Mater. Thais, conta para a gente um pouco a história da tua família. Há quantos anos vocês estão envolvidos com produção agrícola? 20 anos, mas nos últimos 10 anos para cá que nós nos convertemos para orgânico mesmo, realmente. E o que vocês produzem aqui? Parte de oleiricultura, parte mais de folhas e legumes. E agora que a gente está começando a mexer mais com uma parte de frutas pela necessidade do mercado. E qual a vantagem, Thais, de deixar a agricultura convencional e se dedicar só aos orgânicos? O que isso trouxe de benefício para vocês? Na verdade, nós produzíamos, mas a gente não tinha consciência que já produzia orgânico. Então, a transformação realmente para orgânico não foi tão difícil para a gente. E menos de um ano a gente já era basicamente convertido porque a gente não usava quase nada. Nós fazíamos feiras e na feira a gente via que o consumidor queria um produto mais limpo, um produto sem veneno, sem agrotóxico, porque na feira você tem um contato direto com o consumidor. A gente viu essa necessidade e a gente viu que existia o mercado e que existia uma forma de a gente conseguir agregar isso. Nós fomos atrás e conseguimos. E por que de participar desses projetos como o Gandu, como o Direto da Roça, que tipo de benefício isso traz para o produtor? O benefício da venda direta para o consumidor. Você pode vender a um preço mais acessível para fomentar mais o mercado. Porque todo mundo tem aquela visão de orgânico que tem que ser caro, entendeu? É uma forma de você baratear o custo. O legal é que eles facilitam a comercialização. Por exemplo, eu não preciso me preocupar em ligar para o consumidor, em ficar sabendo data, horário. Isso facilita muito, faz com que o produtor fique mais no campo, que ele produza mais, que ele se dedique mais à produção em si. É uma preocupação a menos. E o que motivou, Thais, a família a se envolver com essa questão do cooperativismo? Você comentava comigo que vocês fazem parte também da Cooperacra. Por que esse envolvimento e há quanto tempo isso se dá? O cooperativismo é que facilita, diminui custos de produção, facilita a comercialização também, nesse sentido. Porque orgânico, basicamente, você tem que ter um mix de produtos para você conseguir atingir o mercado. Daí com outros produtores você consegue ter uma grande parcela maior de produção. e aí o que é? O que é? O que é? O que é? Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. Agradecemos a sua companhia e lembramos que você também é parte desse projeto. Acesse nossas redes sociais e compartilhe conosco a sua opinião. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube. Depois de quase dois anos, nossa companheira Elisabeth Alhadas parte rumo a um novo desafio profissional. E em nome de toda a equipe, nós agradecemos com muito carinho pela companhia, pelo trabalho e pela amizade. Sucesso, nós te amamos e siga em frente. Obrigada, eu só posso agradecer a tudo que eu aprendi na TV USP e a gente se vê no caminho da profissão. Tchau! 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 Tchau!